O cheiro, o jeito E ajeita o cabelo, sei lá Esqueci até o que eu ia falar Me daso mais um beijo pra eu lembrar Quando me beija, o tempo para A perna treme, meu coração dispara O nome disso é amor Isso só pode ser amor Quando me beija, o tempo para A perna treme, meu coração dispara O nome disso é amor Isso só pode ser amor Tento ser forte quando eu te vejo Mas meu ponto fraco é o teu beijo Você faz meu coração Desmoronar Não sei se é o toque O cheiro, o jeito Que ajeita o cabelo, sei lá Esqueci até o que eu ia falar Me daso mais um beijo pra eu lembrar Quando me beija, o tempo para A perna treme, meu coração dispara O nome disso é amor Isso só pode ser amor Quando me beija, o tempo para A perna treme, meu coração dispara O nome disso é amor O nome disso é amor Isso só pode ser amor O tempo para A perna treme, meu coração dispara O nome disso é amor Isso só pode ser amor Tento ser forte quando eu te vejo Mas meu ponto fraco é o teu beijo Ah, sei lá